Decore aqui na Pool Box, nessa piscina que é prática, que é bacana. Ai, 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 mas e a água? A água tá fria? Tem gente que adora, mas tem gente que não gosta de água fria. E pra você que já tem a sua piscina e sonha em aquecê-la, sonha em ter aquela piscina aquecida, aqui na Pool Box é possível. É muito mais que possível, né, Lucas? É viável, é prático, a Pool Box é uma empresa que traz produtos e praticidade. Como é que é essa questão do aquecimento da piscina? Nós trabalhamos com aquecimento por bomba de calor ou aquecimento solar. Por exemplo, Lelinha, numa piscina 6x3 hoje, o aquecimento solar vai sair em torno de 24x de R$ 239,99. Nós realizamos uma visita técnica e executamos a instalação pro nosso cliente. Olha isso, gente! Quer dizer que com parcelas de R$ 239,99, é isso? R$ 1,99. Olha isso! Com parcelas de R$ 239,99, você consegue ter a sua piscina aquecida. É fantástico, gente! E funciona super bem. E outro, o aquecimento solar, ainda por cima, tem a questão da energia, que você não gasta energia. E o Ipkbeirão é calor o ano inteiro, tem sol o ano inteiro. Quer dizer, é uma super escolha dentro de um preço super bacana. Isso mesmo! Pool Box, especialistas em piscina. Pool Box, especialistas em piscina.